Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma forma, uma não, duas formas de usar o vinagre, tem que ser esse, tá? O vinagre branco de álcool para deixar o teu banheiro limpinho, deixar os azulejos, deixar o rejunte, deixar o vaso brilhando. E não tem segredo, gente, é super fácil, rápido e econômico, porque vai sair bem mais econômico do que você comprar um produto específico para cada área do seu banheiro. Veja só como que é simples, como que é fácil. Você vai precisar de um vidro, né, um vidrozinho de vinagre, compra um e deixa só para aqueles fins, tá gente? E aí você vai colocar aí no vaso sanitário, você vai se certificar de que essa parte de dentro vai estar toda encharcada, vai estar toda molhada com vinagre, tá bom? E aí você vai deixar 30 minutinhos, tá? Não pode deixar esse tempo todo, deixa no mínimo 10 minutinhos. Passou esse tempo, aí você vai com uma escovinha e vai aí passar em todo o teu vaso, depois vai aí, aperta a descarga e pronto, gente. Além de deixar o teu banheiro de desinfetar, né, de matar as bactérias, ele também vai tirar todo aquele amarelado que fica no vaso sanitário. Outra forma que eu vou ensinar para vocês agora é uma mistura usando vinagre e bicarbonato de sódio. Essa mistura você vai usar no rejunte e também vai usar aí nos azulejos, tá bom? Olha só como que é simples. Coloca uma quantidade que você acha que dá para fazer a limpeza aí no teu banheiro. Vou colocar pouquinho porque eu estou demonstrando aqui para vocês, né, mas lógico que quando eu tiro para fazer a faxina completa aqui do banheiro, eu uso uma quantidade bem maior. E aí você vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio. A princípio vai ficar assim, ó, vai ficar efervescente, né, vai ferver, vai subir, mas não se assuste, é assim mesmo, tá bom? E aí você vai mexer um pouquinho, vai esperar baixar e com o auxílio de uma escova de dente, você vai passar aí no rejunte, tá bom? Ah, eu vou jogar no chão. Então você coloca um pouquinho aí no chão, né, no piso e aí daqui uns 5 minutinhos, dentre uns 3 minutinhos, aí você vai lá com uma escova de dente e você vai passar. Você vai ver que vai limpar, que é uma maravilha, vai limpar rapidinho. Você ainda pode colocar um pouco de vinagre com água, mistura tipo meio copo de vinagre para um copo de água e com o auxílio aí de um paninho vai passar por toda a tua cerâmica, por todo o teu azulejo, por todo o teu banheiro. Pode passar até no box, tá gente? Essa misturinha do vinagre com a água vai ficar limpinho. Vocês vão ver que facilidade na hora da limpeza, não tem segredo, super fácil e econômico, muito econômico. Gente, antes de terminar o vídeo, quero pedir um like, pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever no nosso canal e comentar aqui embaixo o que você usa para facilitar a limpeza do banheiro aí na sua casa. Comenta aí embaixo que eu quero muito aprender coisas novas com vocês e quero muito aí deixar um coraçãozinho aí no comentário de vocês, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.